E um adolescente de 16 anos foi flagrado com maconha por volta da 1h40 da madrugada desta sexta-feira no centro de Lajeado. De acordo com o registro em patrulhamento de rotina, a Brigada Militar avistou três pessoas caminhando pela rua Capitão Schneider. Em revistos policiais encontraram 22 gramas de maconha na mochila do jovem, que foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para o registro do caso. O menor foi liberado após a chegada dos representantes e do Conselho Tutelar.